Mas é importante a gente ressaltar que esse serviço começou muito antes, começou já na semana passada justamente para deixar os cemitérios aqui de Goiânia impecáveis para receber as pessoas que vêm visitar os seus entes queridos que já se despediram. Por isso eu vou conversar agora com o Alisson Borges, que é presidente da Comurg e ele vai explicar para a gente. Então, já foi feita toda a limpeza dos cemitérios, é isso? Bom dia, Alisson. O que foi feito? Bom dia. Na verdade, nós já há uns 15 dias começamos essas limpezas nos cemitérios, até porque são cemitérios grandes e a partir de hoje nós vamos fazer o serviço de manutenção, nós vamos fazer a varrição, nós fizemos aí pintura de meio-fio, nós fizemos algumas pequenas remoções, principalmente lá no cemitério Parque, tivemos algumas pequenas remoções para fazer, mas hoje o trabalho mesmo é de manutenção para que amanhã, quando as pessoas começarem a chegar para fazer as visitas dos seus túmulos, dos seus entes queridos, esteja tudo ok. Agora, amanhã, né? Quantos funcionários da comunidade... E aí Aí as famílias é que sempre vêm e dão a manutenção nos túmulos. Obrigada, Alisson. E aí, Manuela, é nesse momento, quando aumenta a quantidade de visitantes que trazem flores, que trazem tudo isso, vasos de plantas para se despedirem, para trazer para os seus entes queridos, que começa a preocupação também com a saúde, porque aumenta a quantidade de mosquito da dengue, e o mosquito da dengue traz muitas outras doenças. É por isso que eu vou conversar com o Elton Tristão, que é gerente de controle de animais sinantrópicos da SMS. O Elton, bom dia. Conta para a gente, porque vocês também estão com todo um efetivo nos cemitérios de Goiânia, justamente para fazer essa limpeza e eliminar possíveis focos de dengue. É isso? Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Isso mesmo. Como nós estamos em parceria com a Comurg, os nossos agentes têm um olhar clínico para a detecção de possíveis criadores e são produtores de mosquitos, então nós estamos em todos os cemitérios, desde a semana passada, cemitério Parque, onde a gente já encontrou focos, né? Já eliminamos cerca de 1.100 criadores produtivos de mosquitos, e estamos trabalhando também nos outros cemitérios. Exatamente isso. Exatamente para nós eliminarmos as possibilidades de nascimento de mosquitos, que a gente não quer isso, a gente sabe muito bem que tem um aglomerado de pessoas grande, e isso pode significar transmissão. Nós faremos também um trabalho de pós-finados, que é quando, nos dias seguintes, a gente vem, porque pode acontecer das pessoas deixarem resíduos, algum tipo de material em ser vivo que possa acumular água e também se tornar um criador do mosquito. Agora, Wellington, você falou que já foi feito um trabalho, tanto no cemitério Parque e no Palmeiras. Qual que é o balanço? Você falou de 1.100 criadores só em um cemitério, é isso? Exatamente isso. Lá no cemitério Parque, nós eliminamos 1.100 criadores, possíveis criadores, nós encontramos 14 focos. Nós estamos trabalhando também nos outros cemitérios e a gente vai ter esse balanço mais no período da tarde. Mas do cemitério Parque a gente já tem esses dados. Agora, é importante também ressaltar o pessoal de casa, ter responsabilidade e consciência na hora de visitar o seu ente querido e sempre levar, não deixar o foco de dengue ali, né? Exatamente, porque a gente não quer que as pessoas não venham visitar os seus entes queridos, é lógico que quer. Agora, é necessário que as pessoas tenham consciência de que se fabricar lixo, conduzir esse lixo para o local adequado. Obrigada, Wellington. Manuela, então fica o recado. A Prefeitura faz a sua parte, mas é importante também que cada um tenha consciência de sempre fazer a limpeza ali do túmulo do seu ente querido, né?